Chegou aquela época de troca de mostruários aqui na Comfort Planejado, gente, a loja inteira em liquidação e tudo a pronta entrega pra você, é só você vir aqui buscar, viu? Olha só, a cozinha aqui do mostruário linda, R$ 5.990 é o preço dela à vista. A Comfort Planejados montando a sua cozinha como você merece, não só a sua cozinha não, tem muito mais, inclusive, quer ver um preço de promoção bacana? É esse roupeiro lindo, são várias cores pra você escolher, 12 vezes de R$ 299. Depois da cozinha, depois do quarto, que tal agora a sua sala? Esse rack lindo mais o painel, 12 vezes de R$ 149,00 também a pronta entrega, corre pra cá, Comfort Planejados, aqui na Avenida Presidente Humberto de Alencar. Castelo Branco, número 2856, o telefone 2409-3444, é troca de mostruário, é promoção, é Comfort, vem pra cá!